Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou numa coisinha diferente, eu estou aqui ao lado do meu amigo Marcos Simões. Ele já esteve no programa da Tamires outras vezes, fez comidas deliciosas, o filho dele também. E hoje eu estou aqui na residência dele, a convite dele para apresentar para vocês uma culinária deliciosa. Tudo bem contigo Marcos? Tudo bem, tudo bem Tamires, tudo ótimo. O que nós vamos fazer no dia de hoje Marcos? Bom, nós vamos fazer um arroz campeiro. Arroz campeiro, gente, para para pensar no arroz. Isso, então esse arroz campeiro ele vai ter uma linguiça que eu faço, tá? Essa aqui é uma linguiça feita com copa lombo, ela não tem, ela tem o mínimo de conservante possível, tá? Então não tem aquela coisa que existe na indústria, aqueles montes conservantes, né? E ela tem a gordura cortada na faca, tá? Ela tem a... o sal que eu utilizo é um sal sem odo, então o sabor dela fica diferente na charcutaria, né? Fica diferente. Na charcutaria. E aqui nós temos um... uma carne de sol. Bom, a diferença da carne de sol para a carne para o charque é o processo dele. Depois eu vou ensinar como é que faz isso daí. Isso daí é feito na geladeira, com sal ele vai desidratando, é sal e açúcar, né? E nós vamos estar utilizando isso aqui no prato. Verdade. Isso. Então depois ele explica para vocês, né? Como que ele faz, como ele prepara esta carne. Que é uma delícia, gente, é muito bom. E aqui, claro, tem todos os temperos, né? Para que vai no prato. Isso. O que que é... o que que nós vamos fazer agora? Agora você vai fritar isso aqui? Isso. Aí nós vamos dar uma hidratada nessa carne, que é a primeira coisa que nós vamos estar fazendo. Sim. Eu vou dar uma hidratada nela. Você deixa na água, então? Isso. Eu deixo na água ele aqui por uns 15, 20 minutos. Depois eu vou colocar na panela de pressão. Ótimo. Então agora, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo, eu vou fritar essa... Essa carne. Essa carne. Então vai para a panela de pressão. É, na realidade eu vou fazer na panela mesmo, né? Vou fazer na panela mesmo, que ela fica... Tem que deixar a linguiça bem douradinha? Tem que deixar a linguiça bem douradinha. Bem douradinha. Então. Você coloca óleo e azeite? Eu gosto de pôr um pouquinho de óleo e um pouco de azeite, né? E tem que ter panela grande, né, Márcio? É, porque aí não vai ficar estourando, né? Não deixa o fogão engordurado. Isso, não deixa o fogão engordurado. Fica melhor para poder estar trabalhando, né? Então, nós vamos fritar essa linguiça, tá? E depois nós vamos colocar essa carne um pouco na panela de pressão. Depois disso, a gente vai estar fazendo o arroz com todos aqueles ingredientes que estão lá. Ótimo. Beleza. Vai o que mais ou menos? Uns 300, 400 gramas de linguiça ou mais? Olha, aqui eu coloquei meio quilo, né? Meio quilo. Isso, mas depende da quantidade de pessoas. Depende. Isso aqui come tranquilamente oito pessoas com esse prato aqui, né? Olha como a textura da linguiça é totalmente diferente. Verdade. E essa linguiça de copa... Esse meu, tem um amigo meu, que ele é um açougueiro lá em Astorga, na cidade de Astorga. E ele participou agora do Expo Pork. Lá em Forte. É, o Rogério, o Rogério Carnelli. É o rei da carne lá. Impressionado com a qualidade dos produtos deles. A gente sempre aprende, né, Marcos? É, sempre aprende. Sempre, sempre aprendendo. Aí ele ficou em segundo lugar. A vida é na escola. Como Jesus, é um grande aprendizado. Agora é fritar, né? Isso, isso. É uma pré-fritada nela, né? Aí a gente vai... Vou colocar um bacon, né? Vou colocar um bacon, tudo e a gente vai... Isso. Vamos deixar bem fritinho e depois a gente continua aí mostrando pra vocês o que vai. Isso aqui, ó. Essa aqui é a carne de sol. Que eu dei uma hidratada nela, né? E agora vai cortar. Olha como que a carne fica. Ela fica vermelhinha no meio. Ela fica vermelhinha por causa do açúcar. Ela tem um pouco de açúcar, né? Agora, qual é a função do açúcar nesta carne? Ela dá um... Ela... Fica mais saborosa? Fica mais saborosa. E também a questão da cor. Ao invés de eu usar, por exemplo, um sal de cura. Um sal de cura que é nitrito e nitrato. Eu uso o açúcar que ele faz o mesmo trabalho. E ele ajuda a conservar a carne. Então, vamos lá. Então, nossa linguiça já está pré... Pré-frito, agora nós vamos fazer uns 10 ou 15 minutos, essa carne... Com um pouco de água... Como fosse fazer o charco, tá? Só que esse aqui é um processo um pouco mais... Mais fácil de fazer, né? Aí nós vamos dar uma pré-cozida nela aqui, para a gente colocar no arroz. Nessa cozinha você sempre faz grandes almofos e jantar? A gente cozinha um pouquinho aqui, mas quem trabalha aqui é o Luiz Fernando, né? Que é meu filho, né? Ele é chefe de cozinha internacional. É verdade. Ele se formou no Centro Europeu. Inclusive, ele já tem um menu de Natal. O menu de Natal dele... O ano passado ele atendeu mais ou menos umas 250 pessoas nos menus dele. Mas você ajuda. O Natal, para mim, eu tenho que trabalhar bastante, mas eu não fico na cozinha. Eu fico na segunda parte, né? Buscando as coisas. Ah, sim. Ajustando as coisas. Ajustando as coisas. Ajustando e ajudando, né? É que ele... É que ele... E se precisar de fazer alguma coisa, ele vai estar fazendo. Exatamente. Agora é o bacon, né? Isso. A gente vai dar uma fritada nesse bacon. E depois do bacon vai o quê? Depois do bacon? Não, aí a gente vai aguardar um pouco essa carne dar uma... É... Dar uma cozinhada, né? Aham. Para a gente começar depois a montar o arroz. Eu também faço o bacon. É difícil de fazer o bacon? Não, o bacon dá para ser feito em casa. Dá para ser feito em casa. É só você ter o... Praticamente tem que ter o sal de cura, tá? E ele é assim. É 25 gramas... É... De 25 a 28 gramas de sal por quilo de uma panceta. Aí você coloca mais ou menos em torno de... É... Cada... Metade disso de açúcar mascavo. Aí você pode pôr pimenta do reino, hein? Pimenta do reino. E... É... E o sal de cura é 2,5 gramas por quilo. Então, só 2,5 gramas. É uma delícia. É uma delícia. E isso fica no... Você coloca numa embalagem e fica dentro do... É... Da geladeira e você vai virando isso durante 15 dias. Ele tem que ficar com 15 dias com cura. No mínimo, uma peça de 1 quilo, 1 quilo e pouco. Depois dessa cura, você lava essa peça... Lava essa peça e você... Por exemplo, eu tenho defumador. Quem não tem defumador pode fazer no forno. Sim. Aí, em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Só que tem que ser, no máximo, 100 graus. Ah, é? É... Tem que ser, no máximo, 100 graus. Porque... É... Ele não pode cozinhar por dentro. Aí, depois, você retira isso. Você faz 2 horas, retira, deixa na geladeira. Ele vai assentar e falar assim... Olha, eu quero gosto de defumado. Usa uma fumaça líquida. 4, 5 pontinhos de fumaça líquida. Você... Você vai dar o gosto de defumado na carne. Agora, me explica. O que é fumaça líquida? Para que as pessoas possam entender em casa. É... Fumaça líquida, você compra nos açougues, que são um pouco mais gourmês, né? Ele tem... Ele é o... Você vai sentir o gosto da fumaça. A fumaça é a mesma fumaça, tá? Só que é retirado a... As ações cancerígenas que tem o carvão. Verdade. Agora, vamos... Deixa eu... Agora, compensa para quem tem uma cozinha industrial, no caso, né? Como vocês têm aqui vários frizzes, geladeiras. Porque o Luiz Fernando, ele... Ele faz bastante pratos, ele congela. Aqui, olha. Aquilo ali, olha. Se você tem vontade de ter aquela comidinha especial de final do ano, agora de Natal, é... Você tem que fazer a encomenda. Enquanto estou falando isso, qual que é o telefone para fazer a encomenda, você lembra? É... 997664746. Isso. E o Instagram dele é LuizSimõesChefe. Que você também é chefe, você foi... Você participou do Masterchef na Bandeirantes, né? É... E eu fiz o curso de chefe gourmet em Toledo, né? E fez também. É, lá no Toledo Gourmet, né? Uhum. No Toledo Gourmet com o chefe Bressanelli. Então, o Marco Simões e o filho têm uma história muito linda de cozinha, né? Os dois chefes. Então, nós temos o bacon aqui separado, né? Sim. Tranquilo. E agora vamos começar a fazer a nossa base, né? Para fazer o nosso arroz. Ah, sim. Entendi. Tá. Então, aqui nós vamos... Primeiramente com a cebola, né? Prazer pra cá, porque acho que você vai precisar. Isso. Nós vamos fazer aqui... Aqui tem uma cebola. Essa cebolinha aqui é diferente. Isso aqui é alho poró? Isso aqui é alho poró. Isso aqui é alho poró, gente. E é muito gostoso, viu? Ele dá um sabor diferenciado, né? Seria assim, meio alho poró. Uhum. Meio alho poró no arroz. Isso aqui... Isso aqui é fantástico. Eu acho muito gostoso. Eu comi até no hotel Carimã esses dias. O risoto de alho poró. Eu faço uma linguiça com alho poró. É. Tá. Uma linguiça toscana com alho poró. Agora esse aí frita bem. É. Esse aqui frita bem. Você vai dar uma pré-fritada e depois a gente vai chegar com o alho, né? Se eu colocar o alho antes, ele vai queimar, né? Sempre cebola, alho poró. Isso. Primeiro. Primeiro. O alho sempre por último. É. Porque ele queima mais rápido. Ele queima mais rápido. Sim. Então já deu uma pré-caz. A gente tem que sentir o gosto também. É. Não deixa torrar, né? É. E o alho tem um segredinho do alho pra não ficar aquela rotação. Você tem que tirar aquele cabinho do meio. É o do meio. O miolinho. É o miolinho, né? Eu adoro o alho frito. Ah, eu também gosto. Eu gosto. Quando eu vou fritar o alho pra fazer a minha comidinha em casa, eu gosto de comer o alho frito. Acho bem saboroso. E como o alho cru também. Não, sim. Sim. Inclusive, ele é antioxidante. Ele gosta, né? Ele é antioxidante e tudo. Ele é tranquilo. Um antibiótico riquíssimo. Isso, isso. Então tá. Agora nós temos aqui, agora nós vamos colocar os legumes. Eu vou deixando tudo aqui perto de você. Isso. Que vai facilitar pra você. Isso. Aí nós vamos tá acrescentando os legumes. Aqui eu tenho uma cenoura. Aqui eu tenho pimentão colorido, tá? Pimentão colorido. E aqui eu tenho também, a gente vai tá colocando o vagem, né? E esse aqui a gente coloca no final. Agora nós vamos retirar essa carne. Ele ficou 15 minutos apenas. Nunca explodiu uma panela de pressão com você? Eu já tenho história com panela de pressão. Eu já tenho história com panela de pressão que dá até medo de ver. A carne, ela ficou assim toda avermelhada. Vocês conseguem ver dentro. Ela ficou uma carne rosinha. Então, ela ficou toda... Tirou aquela cobertura escura e voltou ao rosa. Mas é um rosa diferente. Isso. Então, tá. Então, agora nós vamos colocar... Agora a linguiça. A linguiça. Que junta os legumes. É. Depois a gente vai pôr o arroz, tá? Ótimo. Isso. E aí nós vamos colocar a carne, né? Vamos tá colocando... Agora que junta tudo. Isso, isso. Isso aqui quando eu vou pescar, às vezes eu faço lá pra turma, né? Você gosta de pescar? Uxi. Principalmente aqui no nosso Porto Figueira. Você faz o peixe ou você faz no açougue e compra ele? Ah, eu não... E pra mim trazer peixe é difícil, hein? Ó o bacon, né? Tem muitos que vão pescar e não pegam nada. É, não pega nada. Não pega nada. Não pega nada. Passa na sua... Olha a mulher do que que eu peguei. Olha o bacon. Então, o bacon. E agora eu vou usar um arroz parborizado. Você não lava o arroz? Não, não lava. Eu também não. Você não deve lavar o arroz, né? Não, não. Ele perde as... O amido. O amido dele, né? Uhum. Ele perde o amido dele. Que arroz bonito. Deixa eu pegar... Depois aí, no finalzinho, Marco Simões vai passar todos os ingredientes pra você. E olha a responsabilidade dele. Vamos. Além de fazer, ele vai ter que escrever tudo. E vai passar pra vocês. Porque nós aqui não entendemos a situação. Ele que entende. Então, ele vai ter esse compromisso. Sim. Pode ficar tranquilo que eu passe. Pode. Olha aí, pessoal. Então fique tranquilo. Que daqui a pouquinho... Pode ir tranquilo. Vai passar todos os ingredientes aí na tela pra você. Ó. O que ele fez. A água é até cobrir. Dois dedos, né? Que é o... Sim. Que é o normal. Eu não vou colocar... Eu não vou ficar aqui mexendo, porque todo culinarista gosta de mexer. Diz que quem começa deve terminar. Não é isso? É. É. Funciona mais ou menos desse jeito. Olha aqui, ó. Nós estamos vendo aqui a linguiça, o charque, os legumes, né? Ele acaba dando uma cor diferenciada. Deve ficar... Isso. Além de ficar uma comida mais light e nutritiva. Ó. Porque aqui tem bastante legumes, né? Tem a nossa proteína, que é bastante importante. Esse aqui é o sal que eu uso em tudo, tá? Que sal que você usa, Marcos? Olha, eu... O Luiz Fernando... Inclusive, eu aprendi esse sal lá quando eu fiz o curso com o Bressanelli lá no... Lá em Toledo. Sim. Tá, esse sal, ele... Ele é uma mistura de sal grosso. Então, eu coloco seis porções de sal grosso. Sim. E uma porção de pimenta inteira. No litificador. Sim. Aí eu bato isso. Então, é o sal já com pimenta. Com pimenta. Sente o cheiro pra você ver. Nossa, que delícia. E ele dá um sabor diferenciado, tá? Então, nós vamos estar acrescentando... E esse sal vocês vendem? Não, não. Ele usa em toda... Para o consumo do sal. É, aí eu faço, tá? Eu compro uma pimenta de qualidade, de qualidade, né? Sim. Uma pimenta de qualidade. E aí a gente... Por exemplo, pra fazer o filé mignon, todas as carnes, o Luiz Fernando usa esse sal. Por quê? Ele tem menos iodo. Ah. Tá. E assim, ele salga menos. Entendi. Ele salga menos. Você sente mais o sabor da carne. Você sente mais o sabor da carne. Entendi. Então, esse que é a... Agora, vamos aguardar ele. Sim. Ele terminar... Vou te encaixar a loucinha daqui e eu vou te encerrando nisso. Isso. E agora, nós vamos acrescentar um queijo com alho nesse arroz. Que você faz? Não. Esse aqui, não. Não? Que delícia esse queijo. Que eu comprei ele, né? Mas você faz queijo também. É, eu... Na verdade, você faz de tudo um pouquinho. O que é? É, conserto. O Max é assim. Tudo que ele puder fazer em casa, ele faz. Faço. E deixa o mais natural possível. Sem conservante. Cuida com o excesso de sal e cuida também com o excesso de gordura, de pimenta e tudo mais. Então, eu faço por exemplo... Por isso eu gosto de cozinhar com ele. A pimenta... Nós vamos fazer depois. Eu faço conserva. Sim. Faço várias conservas e... Eu tenho uma conserva que eu faço de... Quiabo. De quiabo? De quiabo. Nunca vi conserva de quiabo? Conserva de quiabo. Você vai experimentar uma conserva... E como é que fica a baba dele? Não fica com baba. Não? Pouca coisa. Tudo bem. Se não fica com baba, tá tudo certo. Bem que... Eu não ligo muito pra baba do quiabo. Mas, pra mim, é muito gostoso. Eu... Primeira vez que eu comi o quiabo, foi quiabo bem frito, tostadinho, com polenta, gente. Amei. Muito bom. Eu gosto de polenta. Esses dias eu fiz um ossobuco, um estinco que chama, né? Sim. Um ossobuco e aí o Luiz Fernando fez uma polenta cremosa com rúcula. Nossa! Tá aí, velho. Com rúcula. Quem sabe um dia ele faça pra gente e mostrasse pra vocês. Bom, gente. Agora, nós vamos esperar cozinhar aqui. Ele já colocou o queijo coalho. Depois, nós temos aí, claro, pra finalizar o prato. Vou mostrar pra vocês, porque ainda tem uma continuação nesse prato, ok? Agora, nós vamos terminar o prato. Ele tá praticamente pronto. Vamos finalizar com um pouco de salsinha. Você fez comida pra um batalhão, hein? É. Hoje é almoço, né? Hoje é almoço, né? Hoje é almoço, né? E um pouco de brócoli. Um pouco de brócoli pra dar um pouco... É um prato saudável. Isso. Né, Marco? Nós temos aqui legumes, nós temos proteína, temos carne. Tudo. E agora tá na hora da gente experimentá-lo, né? Já? Ai, que delícia. É. Pesamos 26 gramas de sal com pimenta moída na hora e mais 8 gramas de açúcar mascavo. Por que açúcar mascavo? O açúcar mascavo, ele vai dar aquela coloração. Ah. Que nós vimos na carne lá, né? Deixar douradinho. Esse aqui é um colchão mole, tá? Ele está ensinando o colchão. Isso. É a carne que ele fez, que foi lá no colchão. É a carne de sol. Carne de sol. É, eu aprendi a fazer essa carne de sol com o bicui. Que é um açougue, que é um restaurante muito famoso lá de Recife. Sim. Ó, aqui você vai fazer cortes na carne. Profundos. Profundos. Onde você vai colocar o sal nele. Junto com a açúcar mascavo. Exatamente. Aí nós vamos fazer esses cortes. Por quê? Porque o sal vai entrar aqui dentro. Sim. Pra fazer a cura, né? Na realidade ele vai fazer a cura. Sim. Você vai cortar de um lado. Vai fazer o corte um pouco menor do outro lado, né? Do outro lado. E você vai misturar esse sal e vai jogar dentro desses... Desses cortes. Desses cortes. Outra coisa. Não é pra esfregar, tá? Não. Não. Não é pra esfregar. Porque o sal, ele tem que agir sozinho. Se você esfrega, ele... Ele... A ação dele é... Diminui. É diferente. Então... Isso. Então aqui, eu já coloquei... Já em todos os... De um lado. Eu faço o mesmo processo... Do outro lado. Do outro lado. Aí esse resto que sobrou... Exato. Eu salpico em cima. Uhum. Eu salpico em cima. Beleza. Tal. Em todas as partes dele. Olha, ele já começou a suar. Ah, ele solta. Isso. Ele vai desidratar. Começa a chorar, como diz. Isso. Ele vai começar a chorar, ó. Tô pelo canto. Um pouco mais do outro lado. Um pouco mais do outro lado. Que espetáculo. Beleza. Tal. E agora, isso daqui... Isso aqui vai pra cura. Sim. São três dias. Sim. Na geladeira. Uhum. E assim... Quando vai tá formando o líquido, você tem que tirar e colocar numa outra vasilha. Você não pode deixar aquele líquido que fica aí nele, embaixo nele. Entendi. Porque senão, ele pode oxidar. Uhum. Então, ficou lá 12 horas, 24 horas. Você tira, coloca em uma outra vasilha, cobre e deixa na geladeira. Com três dias, três, quatro dias, ele já tá pronto. Sim, entendi. Isso. E agora, eu vou colocar no recipiente e vou embrulhar ele no... E fica na geladeira. E fica na geladeira. E fica na geladeira. Com esse calor que tá trazendo, né gente? Tem que cuidar. É... Muito. Tá complicado. Tá muito tempo, né? Eu vou pôr num prato mesmo. Vou pôr num prato mesmo. Depois você organiza. E... Então. Aí, você tem que fazer isso aqui. Você passa... Olha que fica uma delícia rica, gente. Muito gostoso. Bem diferente. É muito saboroso. Eu já falei pra ele. É um prato que eu estarei fazendo para minhas visitas. Um colchão mole, você pode fazer ele na churrasqueira depois, tá? Ah, é? É. Não precisa nem fazer aquele processo. Sim. Tá. Uma carne mais... Mais macia. Porque ele vai manter a maciez da carne. Essa aqui é aquela carne que você come no Nordeste. Quando você vai no Nordeste, você come carne de sol. Praticamente tudo é carne de sol lá. E daqui vai pra geladeira. Pronto. Então, pessoal, aquela carne que foi lá no nosso... Parece que é um risoto, né? Não é um risoto. É um arroz campeiro. É um arroz campeiro. Gostoso. Onde foi a linguiça que ele faz. E a carne que ele fez também, que ele preparou no caso. Que foi desta forma. Então, é isso, gente. O que nós fizemos lá, ele explicou agora. Beleza? Agora, eu encerro por aqui. Porque eu vou experimentar o prato. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha como é que ficou o nosso arroz. Com todos aqueles... Aqueles ingredientes, né? Parece bem... O risoto parece de legumes, né? Isso. Mas aqui tem carne, que tem a linguiça. Aqui nós vamos ter a linguiça. Vou estar colocando a linguiça. Aqui nós vamos estar colocando o brócolis, né? A linguiça. A linguiça pré-cozida, né? Aqui nós temos todos os legumes, né? Todos os legumes. E nós vamos ter também o queijo, né? Que vai dar uma crocância diferenciada. Eu já estou pegando os talheres. A ser que vamos sentar ali. Ah, isso. Eu vou pra mesa, gente. Pessoal, estou dando risada aqui com o Marcos. Ele está me achando com cara de gulosa, né? Ó, pra mim ele colocou bastante. Bastante não, né? Pra ele menos. Eu já experimentei a carne. Para pra pensar numa carne deliciosa. Como eu amo o queijo, vou experimentar o queijo. Eu vou experimentar o que ele colocou de diferente aqui. Que delícia o queijo. Não, assim, ele não ficou aquele. E ele não derrete, né? Uhum. Ele não derrete. Esse é o diferencial do queijo quário. Ele não derrete. Ele fica molinho, mas não derrete. Agora eu quero experimentar. É a linguiça. É, essa linguiça ela tem um... Aqui você vai experimentar. O mesmo, depois eu como tudo isso aqui, gente. Não pode ficar tranquilo. Porque hoje nós estamos aqui no almoço. Não vou falar que é a primeira de muitas. Ele já fez outras vezes no programa da Tamires. Tanto que foi reprisado, né? Esses dias uma matéria dele na cozinha comigo. Então, espere. Porque o Marcos fará muitos outros pratos deliciosos pra vocês de casa. Pra vocês do todo o estado do Paraná, do nosso país. E até mesmo outros países onde chegamos. Obrigada. Eu que agradeço também. Então, gente. Entre lá no meu canal. Inscreva-se. Dê um joinha pra gente. E... Faça o comentário deste prato. Né? Eu sei que você não experimentou. Tenho certeza que não. Mas você pode se inscrever e falar. O que que você achou deste prato? Ah, outra coisa. De onde você é? A gente gosta muito de saber que estado ou que país você viu a nossa culinária, né Marcos? Sim, sim. Isso é muito importante. Muito importante. Eu, hoje, estou com o Masterchef Marcos Simões. Abertura 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 Poupe, poupe a besta, são milhões em prêmios, entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred, traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu continuo aqui na casa do Marcos Simões para mais uma culinária, emendamos aí, já fizemos uma culinária deliciosa que vocês já viram e hoje nós vamos mostrar uma outra culinária. Então eu aproveitei o tempo do Marcos Simões, o dia que eu vim fazer a nossa primeira culinária e hoje ele estará fazendo mais uma. Qual que é o nome da tua culinária, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Tamires. Olha, hoje nós vamos fazer uma salada com salame. Salada de salame, você já viu isso? Isso, e você pode comer ele como um espetinho também, que eu vou explicar das duas formas que pode ser feito. Esse aqui é um salame italiano que eu mesmo faço, tá? Eu faço charcutaria, bastante coisa, e esse aqui é um salame, é um salame que ele... Gente, eu guardo esse fininho, viu? Não é aquele pedação assim, né? Você faz o sanduíche. E para falar em sanduíche, o melhor sempre é bem fininho, né? Bem fininho mesmo, né? É uma forma que você tem de degustar o salame, você sentir bem o tempero dele. Isso. E esse é bom, hein? Você faz para vender também? Eu vendo alguma coisa assim para os amigos, mas assim, é mais hobby mesmo que eu pratico, né? Hobby bom, né, gente? Isso. Aqui nós temos, nós vamos estar colocando o salame, aqui nós temos um tomatinho cereja, né? Isso. Aqui é um palmito que eu mesmo faço palmito. É um palmito pupunha, que eu comprei na feira, cozinhei, e essa aqui é uma conserva que eu mesmo faço. Isso. Isso. Aqui nós temos também uma azeitona, né? Sem caroço? Sem azeitona, lógico, uma azeitona sem caroço. E agora, um pouquinho de vinagre, vinagre não, de azeite, de azeite, um pouquinho de suco de limão. Uma salsinha e está pronta a nossa salada. Gente, isso aqui é uma delícia. É saboroso, nutritivo, né? Uma forma que você pode fazer, por exemplo, numa festa, é isso aqui, ó. Palmitinho. Você vai pegar um palmitinho, você vai pegar o salame e vai colocar aqui, né? E aí você vai pegar... Coisa de barco. Isso. Deixou cair o danado aqui. E você pode pôr isso aqui também. E aqui nós temos um espetinho. Um espetinho de... E aqui nós temos também um ovo de codorna. Deixa eu pegar isso aqui. Isso. Para ficar colorido. Gente, pegar as coisas aqui com a mão esquerda não é comigo, mas tudo bem. Então, vamos enfeitar bem. Ó, nós temos um ovo de codorna. Agora tem ovinho de codorna. Deixa eu ver se eu encaixo. É, deixa eu faço um outro aqui menor. Então, gente, não repare, tá? Tá, então aqui nós temos o salame, nós temos um ovo de codorna. Nós temos um... Deixa eu diminuir um pouquinho esse... Esse palmito, né? Esse palmito. Deixa eu diminuir um pouquinho ele. Ele acabou quebrando, mas se eu colocar aqui um... Eu estou colocando a mão para quem colocou. Isso. O Marco soube. E nós temos aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Que bonito. Isso, você pode estar consumindo isso num churrasco. Dá para ser feito com uma entrada, né? Então, é isso. Só que eu quero que você fale, é do final de ano. Ah, tá. Já estamos nos dirigindo aí para final de ano. E vocês estão... Ano passado, eles atenderam mais ou menos 250 clientes. É isso, né? É, mais ou menos. Para Natal. Entre Natal e Ano Novo, foi em torno de 250 pessoas, né? Que tem uma equipe, meu filho, né? Ele tem uma equipe que... Ele, inclusive, já fez o menu de Natal dele. O menu de Natal dele é bastante... Você tem duas opções. Ou você faz a ceia completa, ou você pode adquirir também os pratos avulsos. Aí, ó. Que é uma outra opção. E a diferença da culinária do Luiz Fernando é o seguinte. A lasanha, né? Ele faz uma lasanha maravilhosa. Quem conhece, quem já comeu, sabe do valor dele. A carne, ele só usa carne sem gordura, moída duas vezes. Carnes nobres. Carnes nobres, né? Não tem gordura, não tem nada. A massa, ele mesmo faz, que ele faz a massa artesanal, né? O molho de tomate, ele faz o molho de tomate. Ele não compra... Sem química. Sem química. E tudo isso, você tem uma comida mais saudável. Verdade. Você tem uma comida que você consegue agregar valor. Aí você... Parmesão, ele usa parmesão, ou usa queijo grua, ou queijos nobres. Eles tomam muito cuidado com relação à questão dos alimentos, né? E ele tem... Esses dias, por exemplo, ele fez um carneiro no solvide. O solvide é um termocirculador. Ele ficou 24 horas circulando com 65 graus, né? A 65 graus. Aí ele fez confitado. A cliente adorou. Foi um prato assim, fora de série. E ele... O Instagram dele é arroba Luiz Simões Chefe, né? Luiz Fernando Chefe. E a gente tá aí pra poder... Porque eu acho assim, a gastronomia, você tem que servir com amor. Com amor, com qualidade, com dedicação. Ele dá muito trabalho, tá? Mas, quando você faz dessa forma, você consegue resultado. Você consegue... Você fica muito feliz em servir. E o Luiz Fernando gosta de... Ele já está há seis anos, já trabalhando como personal chefe, né? Sim. E atende aí, em Moarama, em região, já... A formação dele de chefe foi fora do nosso país, né? Não, ele se formou no Centro Europeu, em Curitiba. Sim. Que é uma escola fantástica. Sim, sim. Inclusive, as notas dele foram tudo acima de nove em tudo. Sim, ele teve... Ele é exigente. Ele é muito exigente. Ele é muito exigente. Mas tá bom. Eu acho que... Falar nele, eu vou reprisar pra vocês a qualquer momento. Na editor, a matéria que ele fez foi uma culinária deliciosa. Muito gostoso mesmo. Bom, já conseguimos deixar o nosso recado, né? Foi muito bom vir aqui fazer as nossas culinárias. E você já veio da primeira, daí eu já aproveitei e fiquei aqui pra fazer a segunda. E é assim, eu fico muito agradecida pelo seu convite. E se você gostaria de fazer uma culinária na sua casa também, é só entrar em contato com a gente. Olha o recadinho aí no rodapé do vídeo. Eu terei o imenso prazer em poder estar cozinhando na sua empresa. Pode ser restaurante, lanchonete, né? Quem quiser. Porque hoje eu resido em Foz. Mas eu gravo aqui em Moarama, tudo direitinho como antigamente, gente. Não deixamos nada a desejar, ok? É isso. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Amém, muito obrigado.